A música do Bom Dia Bonito? Sexta-feira estou no Leblon Sexta-feira estou no Leblon Malhã Passa tão depressa, mas em mim deixou Jovens tardes de domingo E aí galera, beleza? Eu sou o Arthur Ulisses E bem, estamos aqui para mais abrir Para abrir mais E aí, eu sou o Miguel, continua na parte 3 E aliás, continua na parte 3 Então, tchau!